Olá pra você, tudo bem? Espero que você esteja feliz, quanto estou feliz. Essa sessão é a sessão de quatro vídeos sobre como eu comecei no marketing digital. Vou falar um pouquinho sobre mim, meu nome é Wesley Pena, trabalho no mercado financeiro há seis anos, trabalhei em alguns bancos, trabalhei em corretora, trabalhei em empresa de máquina de cartão, trabalhei em gestora de investimentos, trabalhei em diversas empresas, mas decidi que eu ia largar tudo isso, ia seguir o caminho digital, quem sabe o nome do digital, está vendo esse mapa aí? Esse mundo vai ficar pequeno ainda, mas esse mapa justamente para me lembrar, e eu vou contar uma coisa, não tem nada a ver com esse vídeo, mas eu vou sempre falar algumas coisas aleatórias assim, porque é basicamente assim que funciona o meu TDAH. mas esse mapa voltou muito à minha vida, porque depois que eu coloquei esse mapa aqui, meu cérebro olha e fala, poxa, o mundão é grandão, hein? E pra quem não sabe, eu vivi muito nessa região só do Brasil, né? Até esse momento, eu comecei a me questionar de diversas coisas. E aí pensando nisso, eu decidi largar a minha carreira nas empresas tradicionais, então, ir para o escritório, eu não quero mais ir para o escritório todo dia, e não quero mais bater no meu telefone e perguntando onde é que eu estou, eu estou por aí, e é o que tem para hoje. Eu acho que esse é um dos principais motivos aí que eu decidi ir para o mercado digital. E para falar sobre investimentos, para continuar tentando ajudar as pessoas, tentando levar, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, eu acho que o mercado financeiro é um dos melhores caminhos para mudar a vida das pessoas, entender sobre dinheiro, sobre como isso faz parte da sua vida é muito importante. E foi assim que surgiu o primeiro curso, né? Que é o curso Aprendendo sobre Investimentos, que eu vi, está aqui o link aqui embaixo para você que quiser saber. Justamente tentando falar sobre os principais temas, tentando trazer alguma introdução aí sobre essas temáticas, porque eu via muitas pessoas que não sabiam sobre isso, e tinham diversos problemas, então eu tentei pensar nisso. E aí, nisso, eu decidi, então, entrar no mercado digital. Como eu fiz isso, como eu estou fazendo isso, então vai fazer, faz um mês e pouquinho que eu estou, então eu decidi gravar esses vídeos e essa sequência de evolução. Claramente, ainda estou evoluindo, cada dia evolui um pouquinho. Espero evoluir gradativamente até um ponto que eu me torne muito bom do que eu me proponho a fazer. O primeiro caminho foi criar a conta na Hotmart. O primeiro vídeo fala sobre isso, do porquê eu escolhi a Hotmart. O segundo é começar a produzir conteúdos, produtos e serviços, né? Então, planilhas, e-books, cursos e outros materiais ali. No início, falando nesse começo, eu decidi criar 10 produtos, 4 planilhas, 3 cursos e 3 e-books, sobre temas que eu sei um pouco e que eu vi uma necessidade de tentar criar no modelo MVP, que é o mínimo produto viável, para ver qual tem o melhor entendimento ali, como eu posso melhorar conforme os feedbacks. E justamente esses produtos são assim, então eles estão melhorando cada dia, cada cliente comenta o que ele precisa de melhor, o que ele queria mais, o que ele precisa para a necessidade e demanda dele. Então, eu estou melhorando esses produtos todo dia com os feedbacks. Então, se você comprou algum desses cursos e quer melhorar algum, estou aberto à melhoria dentro de cada um desses processos, porque eu sei que é importante nisso, esse é justamente o grande objetivo disso, e melhorando um pouquinho a cada dia. E conforme essa melhora for acontecendo, também aumentando a gama de outros produtos. Eu acho que é tudo a questão de aprendizado, de melhora e de crescimento. O terceiro passo foi páginas de venda. Eu descobri que alguém tinha que trabalhar para mim 24 horas e que não era eu, porque eu preciso dormir pelo menos 8, 7, 6 horas, lá vai saber quantas horas eu preciso, cada um define as horas que precisa dormir, mas porque senão eu ia morrer, então não dava. Então, eu decidi que tinha alguém que trabalhava 24 horas para mim e decidi que isso seria uma página de vendas. Cada um desses 10 produtos tem uma página de venda. Tem o site principal ali, onde estão esses 10 produtos e serviços, cada um na sua página de venda. Foi muito legal gravar os vídeos para colocar nessa página de vendas, para complementar ela, é um vídeo pra caramba. Eu acho que está sendo um aprendizado muito interessante cada uma dessas etapas. Então, estou justamente gravando esses vídeos para te explicar também como é que eu estou fazendo. claramente, tem mais coisas mais profundas, mas, sendo sincero, eu acho que eu não preciso ficar falando sobre as partes técnicas. Conforme você vai fazendo, você vai entendendo que tem muita coisa. Eu falo que a única coisa que eu aprendi é fazer direitinho a capa. As capas estão ficando legal. Eu acho que as capas desse curso, vocês vão ver que vai ficar legal. Pelo menos eu acho que estou ficando bom nisso. A minha maior vitória é achar que estou ficando bom pelo menos em alguma coisa. E aí, o quarto foi anunciar no Facebook Ads. Na Met Business, não sei o nome, deve ter algum nome bonito para isso, desculpa, eu não tenho essas coisas. Eu estava até brincando nesse vídeo, sabe assim, que as pessoas ricas olham assim e falam, não, esse cara nasceu rico. Não importa quanto que o dinheiro, eu vou olhar para nós, esse cara nasceu pobre. Eu nasci pobre mesmo, está tudo bem, já sei quem eu sou. O maior erro de uma pessoa é ela não se identificar com quem ela é. Eu sou uma pessoa que é desse jeito. Eu nasci daquele jeito, como eu vou morrer, prometo que não vai ser desse jeito. A ideia do digital é justamente tentar ampliar esse mundão muito grande, ainda tem muita coisa para acontecer. E esses nossos primeiros vídeos desse canal, na verdade, não dos primeiros, acho que eu estou há um ano me ensaiando esse salto e eu decidi que agora o salto está realmente acontecendo, está bem maior, estou tentando fazer muito mais coisas e eu acho engraçado como é que está sendo esse processo de evolução do digital, porque eu sempre fui dos tradicionais, um modelo onde gravar vídeo e tal, e isso é ruim. E sendo sincero, o mercado, eu acho que assim, quando você decide sair do comum, todo mundo olha e fala, não, você é doido. Segue na sua carreira, você passa mais 15 anos nessa carreira, eu pensei, mais 15 anos dentro de um escritório, ouvindo esse tipo de demanda, não, não quero não, não é me informar, eu vou pegar minhas coisas e vou seguir a minha vida só. Eu entrei no mundo do mercado digital, é justamente aí esse vídeo, tem justamente esse intuito, de falar o porquê que eu me lancei nessa loucura, não estava bom do jeito que estava não. Ah, é o que tem para hoje, eu acho que isso é a verdade. E aí, vamos lá, no Facebook Meta, decidi fazer 10 anúncios, eu criei duas imagens para cada produto, então eu criei 20 imagens, ok? E estou falando para você como que eu fiz mesmo. Eu fiz exatamente dessa forma que eu estou te falando. 10 produtos, com esses 10 produtos, eu criei 10 páginas de venda com os vídeos ali, falando sobre elas, para elas funcionarem sem mim, e fui para o Facebook, aí no Facebook eu criei aqui, está acontecendo, então isso faz parte ainda, criei, no caso hoje, hoje é dia 27 de maio de 2024, eu criei essas 20 imagens, duas para cada produto, e aí eu criei um anúncio para elas, para todo dia começar a tentar vender aquela página de venda, lembra que eu criei uma página de venda para vender 24 horas para mim? Então, aí eu fui e criei a propaganda, o marketing para ela, não porque não tem orgânico, eu acho que no orgânico eu já gero alguns clientes, porque as pessoas me conhecem, porque as pessoas vêm no LinkedIn e tal, por já ter algum tempo nesse mercado, mas eu decidi que também, por que não conciliar os dois lados, conciliar o orgânico com o pago, e é justamente sobre isso que eu estou falando. Os resultados, não dá para saber o resultado de como está sendo essa divulgação, mas porque ainda é muito novo, tudo isso eu estou aprendendo do zero, não fiz nem curso, para vocês terem uma ideia, eu vejo um vídeo, alguém fala, eu pego assim, vídeo do próprio canal, é que é, de onde você está vendo, provavelmente esse vídeo, das diversas plataformas que falam sobre esses temas, e aí eu pego o vídeo, coloco lá, e aí eu vejo, ah, é assim que faz, e vou lá, eu vi um vídeo de propaganda, 10 segundos, o cara clicava em 3, 4 botões, eu falei, ah, esses botões eu conheço, é que eles estavam lá, aí eu fui lá, fiquei puxando nos botões, provavelmente fiz alguma coisa de errado, com toda a certeza desse mundo, tem várias coisas erradas ali, se alguém que é profissional do marketing, provavelmente vai ficar muito puto comigo, ligo uma desculpa, eu decidi que tudo nessa minha vida, assim, eu faço, e isso funciona muito bem, eu faço, aí a pessoa fala, não, foi uma bosta, fala o que você quer que melhora, porque se eu for ficar pra fazer o que eu acho que é melhor, não, fodeu, aí, e aí não comunica, né, você faz aquele negócio perfeito, aí chega do outro lado, fala que ficou uma bosta, aí não resolve, né, mas, eu tô também aprendendo sobre como falar nos vídeos também, desculpa, qualquer coisa que tá, isso tá sendo um aprendizado também pra mim, então, eu prometo que vou melhorar com o tempo, tá bom? Esse vídeo conclui o nosso, nossa temática, nos quatro vídeos, sobre como eu tô começando a venda no digital, a ideia também é que vim cá, nos próximos, falar sobre esses desenvolvimentos, mas ainda porque ainda não tem nada, né, então, desse desenvolvimento ainda, porque agora eu tô testando, e conforme for os testes, qual funcionar, qual não funcionar, como que tá crescendo, como é que não, eu tô começando do zero mesmo, não sabia fazer isso, tô aprendendo agora, tô aprendendo a gravar vídeo, tô aprendendo a fazer edição, tô aprendendo a subir campanha, tô aprendendo a fazer curso, a gravar, editar, tô aprendendo tudo ao mesmo tempo, tá uma loucura, o cérebro de vez em quando vira pasta de batata, mas tá sendo muito divertido, porque eu desisti que eu não queria trabalhar mais pra ninguém, eu acho que eu tava muito de boa aí, já de trabalhar nesses principais bancos, eu não queria mais, e eu desisti que eu ia seguir meu próprio caminho, e daqui a dez anos eu vou, eu falei que, eu vou decidir que eu ia viver a vida que eu sempre sonhei, e esse vídeo justamente pra, pra falar sobre esse caminho que eu tô fazendo, espero que você também possa viver a sua vida que você sempre sonhou, e que eu possa ajudar isso, então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, clica no botãozinho, que vai me ajudar muito, compartilha, manda pra outras pessoas aí, que podem usar esse curso, que podem, na verdade nem isso nem é um curso, que podem usar esse vídeo aí, pra entender mais sobre a vida financeira delas, e melhorar também cada uma dessas etapas, eu acho que isso é muito importante, então clica aqui, dá um like, se inscreve no canal, manda pra outras pessoas, compartilha, comenta, faz tudo aí, pra crescer muito, eu acho que, é questão, eu vi o vídeo, eu tô falando aqui, eu tô me divertindo, mas, as pessoas que estavam ao seu lado, no começo, né, e não são muitas pessoas, que te apoiam nesse início, acho que eu sempre fui o doido, que apoia qualquer loucura, que viesse falar comigo, eu apoiava, mas nunca foi recíproco, eu acho que eu nunca encontrei muitas pessoas, que me apoiavam, durante esse processo, e talvez esse vídeo aqui, é justamente eu tentando te apoiar, nessa loucura, porque não estou aqui do seu lado, do outro lado da telinha, tá bom? Muito obrigado, te vejo você nos próximos vídeos, que vão ser postados, nesse futuro, e todo mundo começa pra algum lugar, esse é o meu começo, até mais, e tchau, tchau.